Esse varejão que eu sempre compro, ó, aí ele comprou algumas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele pegou limão, 2,99 o quilo, eu pedi pra ele trazer limão, eu tô tomando bastante água com limão, aí esse tanto ficou 3,86, tá? Laranja pera, 1,59 o quilo, olha só quanta, e ficou 3,8 essa quantidade, 1,79 o quilo ficou 2,50, 3 chuchus grandes, tomate italiano, 4,99, esse tanto ficou 4,17, manga tome, 2,99, aí ficou 4,51, banana nanica, 3,79 o quilo, ficou 3,51, batata, 2,49, ficou 3,22, legumes não tem jeito, né pessoal, tem que tá sempre comprando aí durante a semana, aí ele pegou cebola também, 3,59 o quilo da cebola, ficou 3,86, e cenoura, 3,59, achei carérrima, ficou 1,96, esse tanto aqui. Aí gente, nessas coisinhas, ele gastou 30 reais e 67 centavos, nessa parte aqui de legumes e frutas. Ele aproveitou e passou no giga, ó, no giga tacados, e pegou lá, gente, ó, refrigerante, 2,25 cada, agora vai ter as festas de fim de ano, né? Então, a gente já vai separar alguns pra levar. Kibe, ele comprou esse pacote de kibe congelado, 1,13,95, esse kibe aqui, dessa marca aqui, ó, nunca. Peito de frango, 6,65 quilo do peito de frango, ficou 15,15 reais. Um pote desse aqui, ó, 4,35. Um pote de bom bocado, 6,75, cookie, ele comprou dois pacotinhos de cookie, 3,75 cada um, da Todd, é uma delícia. Comprou também biscoito Mabel, 3,15, a rosquinha, uma bebida láctea, que é uma delícia, 3,10, tá? Vem 850 gramas. Aí lá, ele pagou 60 reais e 70 centavos, nessas coisinhas aqui, ó. Aí eu tô com a notinha aqui certinho. Ele passou lá na loja Romanato, que é uma loja de fábrica, e ele comprou esse bolo aqui, paneteria, ó, bolo de laranja, e foi 4,49. E comprou também uma água mineral que ele tomou no caminho. 6,49 o total. Então, essas foram as coisinhas. Ganhou esse espumante, chuva de prata de fim de ano. E ele comprou um sequito. Eu comprei um refil, só que eu paguei 18,90 no refil. E ele falou que no giga tava 19,90 o sequito completo. Eu falei, nossa, devia ter comprado o sequito completo. Aí ele passou lá e comprou. Aqui a nota, ó. Mop sequito, 19,90, ó. Olha lá, o giga distribuidor e atacadista. Então, o sequito, ele pagou 19,90. Aí aquele refil, eu não sei se eu troco por outra coisa na loja, porque eu ainda não troquei, ou se eu coloco no meu outro sequito do quintal. Ele comprou um pão desse artesano, que é uma delícia, 5,99. Pão pra hambúrguer, com 4 unidades. Ele comprou duas embalagens, 2,99. E comprou um patezinho de sabor presunto, 1,89. Aqui eu vou testar, fritar esses quibes que o Xande comprou, ó. Ele quer comer de lanche agora à tarde. Olha só, gente, como ficou sequinho. Aprovado. Oi, pessoal! Hoje é domingo. Agora são 9 e 18 da manhã. Gente, já tomamos café. Olha só. Dei uma limpadinha na mesa. Olha lá o cera ali, ó. O portão tá aberto, que o Xande foi levar a Amanda e o Kaique na reunião de jovens. Ei! A fitinha ali, ó, que ela fica brincando no chão. Fogão tá limpinho. Gente, olha o tanto de louça que eu já lavei. Da janta de ontem, né? Que eu fiz bem pouquinha comida, já pra não sobrar nada, pra eu fazer tudo fresquinho hoje. Mas olha quanta louça eu já lavei. Aqui tava o alface americano, que acabou ontem. Essa frigideira nova aqui, gente, de cerâmica, eu usei ela já umas três vezes. É maravilhosa. Amei. Aí agora eu vou secar e vou guardar pra eu poder fazer o almoço, né? Eu amei também, gente, essa redinha aqui, ó. Eu amei. Nossa, é muito prático. E às vezes, só tá eu, Amanda e o Kaique aqui. Aí a gente suja três canequinhas, alguma coisa assim. A gente lava e já deixa aqui mesmo escorrendo, ó. Falta eu lavar aqui dentro ainda, que eu vou esvaziar a pia. Aí, a gente já deixa escorrendo aqui mesmo. Depois seca, dá uma lavadinha nesse aqui, coloca aqui. Quando eu vou lavar legumes, eu deixo escorrendo aqui também. Amei. Super indico. Então é isso, gente. Agora, vou guardar essa loucinha aqui. Eu não vou fazer nada na casa hoje. Hoje eu quero fazer um almocinho caprichado pro Xande, né? Que hoje ele tá em casa. Mas duas horas ele vai pra um ensaio. Então eu quero dar uma caprichadinha. Então tem que correr, né? Respondendo a comentários, perguntaram se a Tissa sai na rua. Gente, ela não sai, ó. O portão tá aberto, ó. Totalmente aberto. Porque como bateram no portão, ele ficou torto. E aí acabou queimando o nosso motor. Então tá erguendo na mão. Aí ele ficou aberto. Ó lá, ela tá sentadinha no sofá, olhando a rua, tá vendo? Ela não sai na rua, gente. O máximo que ela faz, ela fica deitadinha na garagem, olhando por baixo do portão. Mas ela não sai. Tá uma baguncinha aqui, ó. Eles acabaram de sair. Aqui o celular do Xande tá carregando. Aí depois eu dou uma organizada aqui. Vou dar prioridade ao almoço. Ó, meu frango. Todo já embrulhado no papel alumínio. Eu temperei ele ontem, tá? O Xande comprou o frango, até eu gravei pra vocês. Ele comprou um frango inteiro. Aí eu peguei e furei ele, temperei ele todinho ontem. Deixei dentro de um plástico e fui mexendo durante a noite. Aí já coloquei pra assar aqui. Aqui, gente, eu vou fazer um pudim que o Xande gosta muito. Então eu coloquei quatro ovos, sete colheres de açúcar, 250 ml de água e vou colocar sete colheres de leite em pó. Já adicionei. Tá difícil gravar, gente, porque o vizinho tá ouvindo música no último, tá? Então já coloquei aqui as sete colheres de leite em pó, sete de açúcar, 250 ml de água e quatro ovos. E eu vou bater tudo isso aqui. Terminando de fazer a calva, olha só. Também são sete colheres de açúcar, tá? E eu dou uma queimadinha, bem pouquinho. Jogo lá um copo de água, 200 ml, e deixo secar um pouco, ó. Na hora que ela engrossar, eu desligo o fogo e coloco o nosso pudim aqui. Bem simples. Aqui eu já cortei uns pedacinhos de carne que eu tinha, bem pouquinho, que eu vou usar pra fazer o molho do nosso macarrão. Agora eu vou colocar aqui, ó. A nossa calda ficou pronta. Ó que delícia, gente. Fica muito gostoso esse pudim. E esse aqui é com leite em pó. Mas quem come, acha que eu tô usando leite condensado, viu? Vocês podem cobrir com papel alumínio. Eu tenho essa tampa aqui, bem antiga, ó. Que ela não tem o pininho. Então eu coloco ela assim, ó. Que ela veda bem. E eu vou levar no forno, no banho-maria, tá? Vou levar no forno do banho-maria. Eu poderia colocar na minha panela de pressão elétrica, mas essa forma aqui, ela é muito larga. Então eu vou colocar no banho-maria. E aqui eu coloquei água e um pouquinho só de vinagre pra não deixar a forma preta. Eu vou assar assim, ó. Uma forma mais funda, com água e um pouquinho de vinagre. A nossa forma com o pudim. E a forma do pudim tem que estar vedada, tá? Aí vocês vão falar, quanto tempo você deixou no forno, gente? Vocês vão olhando. Na hora que vocês colocarem o palitinho e estiverem sequinhos, tá pronto. Aí é só tirar e deixar esfriar. Eu não tenho costume de falar o tempo certo, porque varia muito de cada forno, tá? Eu já peguei a minha panela de pressão. Ó, coloquei uma pitadinha de banha, alho e bastante cebola picada. Olha só, gente, quanta cebola. Quem não gosta, não coloca, tá? Vou deixar refogar bem. Já deixei um pratinho ali pra eu colocar a minha colher que eu tô usando. A minha carne já está cortadinha aqui, ó, no jeito que eu vou refogar ela. Essa carne, gente, é a sem, paleta, miolo de paleta, tá? É esse tipo de carne. E não precisa ser muito, tá? Só que vocês cortem pequenininha. Então tá aqui. Eu tirei o frango do forno elétrico e coloquei tudo junto aqui no meu forno convencional, porque eu já tô assando, ó, eu tô assando o pudim e o frango. E aqui eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Eu gosto de fazer ele no forno, já tem receita aí no canal, mas hoje eu vou fazer ele ao molho com carne de panela. Fica muito gostoso. A gente foi tocar lá pra ver se esconde um pouco o barulho do funk, porque senão eu não posso gravar, gente. Aí eu teria que gravar tudo no mudo. Então, aqui vocês vão refogar igual vocês refogam a carne de panela de vocês, tá? Do jeitinho que vocês gostam. Aqui, coloquei bastante alho, cebola, um pouquinho só de gordura de porco, ó, tá vendo? Bem pouquinho. E coloquei uma pitadinha de sal. Ela tá bem fritinha, agora eu já vou acrescentar a carne aqui. Acrescentei a nossa carne, ó. Agora a gente vai refogar, vai mexer bem aqui, deixar ela fritar bem. A única coisa que eu vou colocar aqui vai ser um sachezinho daquele temperinho vermelho, aquela marca conhecida, e um pouquinho de pimenta do reino. Prontinho, coloquei a pimenta do reino. Já coloquei o sachezinho daquele lá. E agora a gente vai refogar, deixar ela fritar, pra ficar bem gostosa, tá? Então a gente vai fritando aqui, tem que ter paciência. Cozinhar é paciência, tá, gente? Ó, só vou mexer bem o tenteiro. E agora eu vou deixando ela fritar. Agora são 10 e 1 da manhã. Então meu pudim já tá assando aqui em banho-maria, meu frango também. Aí o macarrão, eu já tô fazendo aqui o molho. E é isso aí, ó, gente. Passa rapidinho a hora. Aqui eu vou fazer uma saladinha, mas eu vou fazer pouquinha, tá? Então eu peguei uma cenoura, aí eu corto ela em três partes, depois corto no meio e vou cortando assim, ó. Porque depois que ela cozinha, aí eu corto em quadradinhos. E peguei duas batatas, tá? Ó, eu quero que essa batata cozinha bem. E dois ovos também, que eu vou colocar pra cozinhar. Então aqui eu vou cozinhar já com sal, tá? Vou colocar uma pitadinha de sal e vou fazer uma saladinha de maionese. Olha como tá ficando a nossa carne, gente. Ó, é assim mesmo. É isso aqui que vai dar sabor no nosso molho. Aí aqui a gente vai colocar água, tá? Eu quero ela com molho. Então ela tá quase pronta pra colocar água. A gente vai tampar e vai deixar pegar pressão e vai cozinhar ela. Então esse molho eu vou usar a panela de pressão pra fazer, tá bom? E coloquei a nossa água. Eu cobri a nossa carne, tá? Só cobre, não precisa pôr muita água não, gente. Porque depois na hora de colocar o molho, se faltar água, a gente acrescenta, tá? Então ó, vou mexer bem aquela rapinha do fundo, sabe? Ó, a gente mexe bem. E eu vou cozinhar essa carne no fogo baixo. Então nessa panelinha pequenininha, estão os legumes que eu vou fazer a nossa saladinha de maionese. E aqui está a nossa carne cozinhando pra fazer o molho, ó. Fogo baixo, tá? Assim ela não queime e ela vai ficar desmanchando. Fiz um pouco de maionese caseira. Ó a textura dessa maionese. Ó. Olha só. Fiz com um ovo só, tá? Ó, ficou uma delícia. Agora eu vou colocar pra gelar. E aqui em casa, eles gostam da salada com a maionese caseira, tá? Quando tá cozinhando as nossas coisas, meu almoço tá quase pronto já, né? Aí eu vou fazer um pouquinho de geladinho, porque tá muito calor, gente. Então, eu peguei um pouquinho de leite, coloquei aqui. Leite condensado, que eu já tinha aqui em casa aberto. Aí eu aproveitei e coloquei aqui. Coloquei umas colherzinhas de açúcar. E eu vou usar suco aí de maracujá. E eu vou fazer de morango. Então, agora eu vou mexer aqui. E eu vou tirar um pouco e vou acrescentar o de maracujá. Uma dica, gente, pra quem vai fazer o geladinho, é assim. Vocês vão fazer e vão experimentar aqui. Eles têm que ficar um pouquinho mais doce do que o que vocês gostam, entendeu? Ele tem que ficar um pouquinho acima o açúcar. Por quê? Na hora que congelar, ele fica mais cremoso. E depois não fica aquele gosto de gelo, né? Então, o açúcar faz essa diferença. Quem quiser, pode colocar adoçante também. A critério de cada um, tá? Eu tô sem aqui, mas eu gosto de bater frutas. Aqui eu dividi, tá vendo? Eu mexi bem, né? A base. E dividi. Coloquei aqui. E agora que eu vou colocar o nosso suquinho de maracujá aqui. Aí eu mexo bem, né? Se faltar um pouquinho dessa mistura, eu coloco. Depois eu lavo a nossa jarra. Aí eu coloco essa misturinha e o de morango. Fica muito gostoso, gente. Fica parecendo mousse. Já coloquei o nosso suco de maracujá, ó. Eu tinha pouquinho, por isso que eu diminui bem aqui a quantidade do leite, né? Porque eles estão abertos, porque eu já fiz esses dias um pouquinho de geladinho. E rende muito, tá, gente? Porque o saquinho é bem pequenininho. Então, rende, ó. Aí, esse saquinho aqui eu comprei na lojinha de um real. Vem cem por um real. Mas, vocês podem comprar em lojinhas de embalagens, tá? Também tem, é baratinho. Então, agora eu vou mexer bem aqui. Ele vai dar tipo uma engrossada. Dei uma lavadinha na nossa jarra. Aquele tantinho, olha quantos deu. Dois, quatro, seis e meio. Tá? Deu seis geladinhos e meio de maracujá. Mousse de maracujá. Tá? Agora eu pego essa mistura base aqui, ó. Já tá adoçado. Aí eu venho temperando com o suco de morango. Ó. Aí eu vou mexendo pra ver se não vai ficar forte demais, tá? Então, é temperando. É como se vocês estivessem colocando sal. Tem que ir colocando aos poucos, mexendo. Diluir bem aqui, ó. Aí ele fica com gostinho de danone, gente. Muito bom. Vocês podem encher usando um funil. Eu uso o próprio biquinho aqui, ó. Dessa jarra da Tapoer. Dá certinho. Olha só como ele fica grossinho, gente. Ó. Tá vendo? A gente vai mexendo e ele vai engrossando. Fica parecendo um danone. Deixa eu contar quantos deu aqui, ó. De morango deu dois, quatro, seis, sete. De maracujá, dois, quatro, seis e meio, tá? Aí eu acho que eu vou fazer algum só de chocolate, porque eles gostam e eu nunca faço. Então, aqui eu coloquei o leite, um pouquinho só de leite condensado. Aí eu coloquei uma colher de leite em pó, ó. E duas de chocolate. O leite em pó é opcional, tá, gente? É que eu gosto, porque ele fica cremoso, sabe? E agora a gente mexe bem isso aqui tudo, ó. Fica uma dica aí, ó. Uma sobremesa prática. Rápida, barata, né, gente? Porque rende bem pra oferecer pras criançadas aí nas férias, né? Eu acho bem legal. Prontinho, ó, gente. Já fiz os geladinhos. De chocolate deu três, seis, oito também. E agora eu vou levar no congelador. O pudim já tirei, ó. Ele tá bem firminho. Agora eu vou deixar esfriar pra levar na geladeira. A carne cozinhou, tá bem molinha, ó. E agora eu vou colocar o molho. Aí eu vou usar dois molhos de tomate, tá? Porque eu gosto do macarrão bem molhadinho. Ó, agora eu só acrescento o molho aqui. Ó, o outro molho. Vou colocar um pouquinho de água aqui nesse sachê. E vou jogar aqui e vou mexer e deixar ferver bem. Aí eu experimento, ver se precisa de sal, né? Colocar um cheiro verde. Mas fica muito gostoso, gente. Pode fazer esse molho que é uma delícia. Coloquei um pouquinho aqui de cheiro verde. Olha, fica muito gostoso, ó. Agora eu vou deixar ferver. Fica muito, muito gostoso. Então fica mais uma dica aí de um jeitinho de fazer molho de macarrão diferente. Agora eu vou tirar aqui o nosso papel alumínio pra ver se tá assado. Olha isso, gente. Ó. Ó, tá desmanchando, ó. Tá desmanchando. Aí, o que eu vou fazer? Ele tá branquinho assim. Eu vou colocar só pra dar uma dourada no meu forno elétrico. Vocês vão ver. Rapidinho ele vai ficar bem douradinho. Ó, como tá bem temperadinho, ó. Furei bem ele. Ficou bem temperado. Aqui já coloquei água, um fio de óleo e coloquei um pouquinho de vinagre pra panela não ficar preta, tá? Aí o sal eu vou colocar por último. A água ferve mais rápido, tá? Foi dica de uma seguidora do canal. E o nosso molho aqui, ó. Deixar ele engrossar, mas vão mexendo bem, gente, ó. Pra não grudar no fundo, tá? Pode ver que ele deu uma abaixada. A água tava aqui, ó. Já deu uma secada, ó. Engrossou a nossa carne. Desmanchando, tá? Pra ficar gostosa, ela tem que tá bem molinha, tá, gente? Aí agora eu vou deixar aqui o molho descansando, pegando um sabor, ó. Bem grossinho, enquanto a nossa água começa a ferver ali. Liguei o dourador do nosso franguinho, só pra ele dar uma dourada. Tá assadinho o nosso frango, douradinho. Tá desmanchando, eu nem vou mexer, porque ele tá desmanchando, ó. Ficou assim. E eu nem tirei também o papel alumínio, porque como ele tá muito molinho, se eu fosse erguer ele, ia desmoronar tudo, né? Então, deixa quieto. Mas ficou assim, ó. Aqui eu já coloquei o nosso macarrão, ó. Agora eu vou deixar ele cozinhar o dente aqui. Depois é só misturar o nosso molho. Eu dei uma parada com o meu almoço, porque tá passando os carros com os papai noéis. Passou três carros e dois caminhões com brinquedo. É assim, gente. Eu não comemoro o Natal, tá? Mas eu acho muito legal essa iniciativa de dar brinquedo pras crianças, né? Aí o Xande foi lá pegar a balinha, né, gente? Ó aqui o resultado do nosso macarrão. Ó, agora eu vou mexendo assim, ó. Aí fica os pedacinhos de carne. Aí o Xande foi lá. Foi pegar a balinha dele. Todo ano ele quer a balinha. Eu falo, Xande, você não é mais criança, meu querido. Mas ele tá lá. Aí ele ganhou uma flauta doce, que ele vai dar pras crianças, né, da família. Ganhou um cubinho mágico. E um dominó. Faz parte, né, gente? A gente tem que brincar de vez em quando também, né? Então, acabou de passar aqui o carro com o papai noés. Eu gravei alguma coisa e depois eu mostro pra vocês, tá? Mas aí eu vou ter que tirar a música, porque a música é... Tem direitos autorais. Olha aqui o nosso macarrão. Ó, que lindo, gente. Ó, eu gosto assim. Não gosto de macarrão seco. Ó, as carnes. Aqui os pedacinhos de carne. Opa! Pera aí que a minha panela tá andando. Aí, ó, gente. Ó. Olha só. Então, é isso. Nosso macarrão tá pronto. Nosso franguinho tá pronto. E a nossa salada de maionese tá pronta. Ficou pronto o nosso almocinho de domingo. Coloquei os pratos aqui, que depois eu vou servir. Xande vai cortar o nosso frango. A nossa saladinha. E o nosso macarrão. Olha isso. Olha, gente. Bem molhadinho. Ó. Vamos virar o nosso pudim. Já dei uma soltadinha nele ali em volta, ó. E aí eu dou uma chacoalhadinha assim, pra ele soltar. Olha só, gente, que delícia. Aí, ó, coloquei toda a caldinha ali dentro. Olha como ele fica bonito. R$ 4,45. Tá chovendo. Olha só que delícia. Tava bem quente aqui, gente. Tava precisando de uma chuva. Terminei de lavar a loucinha do almoço. Eu acho que eu já vou secar e guardar. Porque assim a pia fica livre, né? Ó, falta eu lavar a pia ainda. Fogão tá limpinho. Tem macarrão que sobrou pra janta. E aqui tem frango que sobrou também do almoço. E tem salada na geladeira. Então, eu vou secar essa louça, limpar essa pia. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Guardei toda a louça, ó. Lavei a pia. Já coloquei meu escorredorzinho ali, que eu tô amando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou não for inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.